Tch, 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 t construindo, galerinha do YouTube eu entreguei o meu estúdio eu entreguei o meu estúdio, agora eu vou fazer aqui, ó, a bagunça que isso aqui tá tá uma bagunça olha, gente o cocô isso é um cocô o que que aconteceu com o Max o Max, galerinha ele fez besteira, ele fez o número 1 e o número 2 da cozinha ele do cachorro, não pode ele tá preso, ele tá de caixão eu já vou tirar ele do cachorro porque nós compramos uma nova máquina e nós colocamos lá atrás, no meio do Max eu acho que ele tá com medo, gente ó, isso tudo aqui, gente, eu vou organizar eu vou transformar isso aqui num estúdio, eu vou pegar aquela mesa ali, eu vou tirar olha, gente a roupa do Deadpool Deadpool teve aqui ele fez o filme dele, Deadpool Deadpool 2, Deadpool 2 Deadpool 2 aí deixou a roupa dele aqui muito irado, gente eu tô há quase dois meses sem fazer vídeo no YouTube estou voltando agora eu faço vídeo todo dia cuidado, cuidado olha, gente o meu ar-condicionado portátil ele é o maior barato vou fazer uma propaganda aqui olha o meu livro de piadas gente, tem muito boneco eu já vi um boneco mole eu sou o Chuck deixa eu melhorar a iluminação, gente deixa eu melhorar a iluminação porque eu estou filmando num celular novo eu sou o Chuck gente, isso aqui é uma estante que tá cheio de boneco olha ali aquela essa aqui é a boneca é a é a Poliana não, não gostei da Poliana não gostei da Poliana eu sou o agente olha, gente eu sou o agente o que que tá pegando eu sou o Chuck eu vou te detonar o agente o agente o agente o agente o agente o agente Venom ele é um quem assistiu o Venom 2 gente, Venom 2 é muito tem muita amiguinha que não pode assistir o Venom 2 porque o Venom 2 vai ter pra maior de 16 anos mas esse não é o Venom gente esse aqui é o agente o agente esse aqui é o Fast Thompson que ganha essa armadura ela é feita com o mesmo material do Venom eu vou te detonar eu vou comprar um suporte para esse celular eu vou poder fazer as lutas eu vou te detonar olha gente o Venom eu sou o Venom bem sempre bem isso é mal gente família em primeiro lugar e finalmente acabaram-se as eleições acabou as eleições o Bolsonaro foi eleito presidente agora gente não vamos mais brigar por causa de política vamos unir o Brasil porque o que todo mundo quer é um Brasil melhor para as nossas crianças uma educação melhor saúde melhor então vamos acreditar vamos dar um voto no Bolsonaro e torcer e rezar para que ele faça um pouco olha o Venom esse aqui é o Venom eu estou filmando num celular novo deixa um comentário aí clica clica no gostei galerinha porque eu vou começar a organizar isso tudo olha que bagunça isso aqui tá gente tem até poeira tá com muita poeira né eu vou começar a limpar isso tudo aqui hoje por causa da obra olha o castelo imagina esse é o Venom olha só gente esse é o Venom esse aqui é o agente Venom eu não vou te detonar mais tarde eu estou saindo na rua agora para comprar um suporte para celular porque esse celular que eu comprei ultra top moderno aí eu vou colocar o negócio aí para segurar para fazer a luta do bem mas a gente sempre vence olha quem está aqui gente o Lanterna Verde fala aí galerinha do Youtube eu sou o Tec o Lanterna Verde olha eu vou te detonar pega vai voar eu sou o Lanterna gente esse Lanterna Verde aqui é o novo ele é muito irado o Ben sempre vai filmar clica no gostei galera e compartilha esse vídeo ai caiu o boneco aqui caiu caiu a gente olha como é que está bagunçado gente eu vou arrumar tudo gente porque aqui vai ser o novo estúdio vou começar a arrumar hoje porque teve questão de eleições eu tive uns probleminhas a obra agora que eu estou podendo voltar grava fica aqui a gente vendo a gente vendo não vendo vendo eu sou o Venom então coloca o Venom para lá gente olha quem viu o filme do Pan o Thanos ainda vou sair da caixa vai ficar aí o céu do mal porque ainda vou sair da caixa porque o Boba Regê estava em obra aqui em casa gente olha o Pantera Negra ele é muito legal ele foi um dos melhores filmes da Marvel agora olha o que eu tenho que abrir aqui é nova a Batgirl olha só a Batgirl bem sempre vem olha gente a Batgirl ela é uma é triste meu cachorrinho Max fez fez o número número 2 da cozinha não pode Max mas é porque nós compramos uma máquina nova e eu acho que ele ficou assustado com a máquina nova aí não queimar no banheirinho dele eu vou ter que resolver isso a Batgirl vai conversar com uma olha a Batgirl fica quieta bem sempre olha que eu ainda não pude abrir gente a mulher vespa do filme homem formiga e a mulher vespa olha gente dois bonecos novos esse é o do super-homem são diferentes esse aqui é o super-homem que eu ainda não abri muito legal muitas pessoas perguntam qual o herói preferido do papai RG gente o meu herói preferido é o super-homem eu sou o Clark Kent Clark Kent eu vim de Krypton meu nome é Kalel é muito irado gente esse super-homem é muito irado esse super-homem ai calma deixa eu colocar aqui para não cair e esse aqui é outro super-homem tá vendo eu sou o Clark Kent eu sou o Clark Kent não briguem amigos vocês são do bem e amigos não brigam tá vendo gente esse aqui é o Clark Kent o super-homem com uma roupa azul e esse aqui é o Clark Kent acabei de ver você é o Coringa gente olha esse é um novo Coringa que eu comprei tá meio empoeirado esse celular que eu comprei é a prova d'água esse celular que eu comprei é a prova d'água eu vou poder ir para a praia para a piscina gravar celular é a prova d'água gente eu quero ver se eu vou na praia hoje fazer um teste eu sou o super-homem eu vou te detonar não vai pro cachorro hoje gente é muito legal o super-homem então olha o drone tem um drone gente ele está todo empoeirado ai babai do céu eu vou ter que limpar aqui é um helicóptero da Lego do meu filho eu vou ter que arrumar isso tudo aqui gente vou ter que arrumar isso tudo aqui por causa da obra e eu vou ficando por aqui e eu estou voltando a fazer vídeos no youtube clica no gostei compartilha esse vídeo agora eu estou triste gente o max cadê o max cadê o max cadê o max o max está ali está ali max 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 se escondeu se escondeu se escondeu se escondeu foi ah ele está ali oh cachorrão você tem que aprender a fazer o número o número do no lugar certo esse é o cachorrão é o max é o bulldog então é isso galerinha clica no gostei compartilha o vídeo tchau gente tchau 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 Obrigado.